No dia 29 de junho, ocorreu o lançamento de obras de saneamento no Palácio da Música Belquise Spensieri. Os investimentos superam 345 milhões de reais, dos quais uma parte está em fase de licitação, com recursos do PAC e do FGTS. Com essas obras, Goiânia deverá chegar a 95% de cobertura de esgoto e figurar entre as capitais brasileiras com melhor infraestrutura sanitária.